E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos para o último dia do evento, que é Aventuras Fantásticas de Telche. A gente tem aqui o modo história, tá? A última parte, que inclusive a gente vai ganhar um item de missão, que eu não sei o que é, parece um quadro. É um livro, ó, tá escrito aqui, um livro misterioso. Tem até a caneta ali. Bom, vamos terminar aqui pra ver, né? Fora isso, a gente vai poder resgatar aqui o Telche, tá? É, com certeza que é ele, né? Ó, esse formato aqui de pinguinzinho. E nesse dia vai ter apenas um domínio pra gente fazer, que é esse som do avanço vitorioso. Então bora, vamos lá. Entrar no covil do inimigo, vou colocar X2 de ponto, porque minha conta da asia não tá tão boa assim, tá? Então acredito que com isso aí eu consiga passar. Então temos aqui o personagem de teste, o Rizze e a Furina. Vamos colocar, então, vamos colocar os dois, né? O buff aqui vai ser por 20 segundos após o Telche usar o Coro Triunfante. Quando personagens ativos têm mais de 50% de vida, seus ataques normais carregados e imersivos e habilidades elementais causam dano aumentado em 100%. E cada ataque que acerta consome 1% da vida máxima do personagem. Pode ser desencadeado uma vez a cada 0,3 segundos. Eu não vou pegar o Rizze de teste, eu vou pegar o meu que já tá upado, vou pegar a Furina. Vou colocar talvez um escudo. É, cara, eu vou colocar um escudo, vou levar o Zong ali aqui e o caso vai pra juntar, que eu tô vendo aqui que tá cheio de bichinho no domínio. Então bora. Pronto, vamos nessa, galera. Último domínio, hein? Vamos já puxar aqui os bichinhos da Furina. Eita, o bicho tá atropelando aqui. Ignorante. Esse de tocha, né, que carrega a tocha de fogo, ele é muito ignorante. Nossa. Galera, se vocês usarem o buff aqui do Telx, é muito dano. Ó, tem três agora, hein? Toma. Socorro, meteoro. Eita, Mitachu. Fujão. Ó, controle de grupo é muito bom aqui, galera. Então, não esquece. Kazuhas, Sucrose. Vente. Quase que eu esqueço do Vente, coitado. Bom, o Vente não faz tanta diferença aqui, tô brincando, gente. Aqui o Vente vai fazer diferença, porque aqui é muito bichinho pequeno. Aí, puxa o pet. Ó, já fiz 3k de ponta, hein? É, ainda falta ainda, ó. Tem 30 segundos, tem que fazer mais 2k aqui. Fazer milagre aqui. Ah, mano, esse de raio, ele pula pra longe, cara. Isso aqui quebra a gente. Ficar correndo atrás dele não dá certo. Bom. Nossa, consegui 6k certinho, hein? 6 e 700. Vamos resgatar aqui o prêmio. Não esquece, hein? Tem aqui o modo história pra você fazer. Ó. Tá vendo que ficou 95 aqui, ó? Das insígnias de Telche. Pois é. A gente vai ser, na verdade, tem 15 aqui. Então, a gente vai ser obrigado a fazer essa missão pra pegar todos os prêmios da lojinha, tá? Mas é a missão, né? Todo mundo vai fazer. Aí, com 100, a gente consegue resgatar o pinguinzinho aqui. Pronto, galera. Então, galera, terminei aqui o terceiro ato do evento e o seguinte. A gente vai poder resgatar, então, o Telche, o príncipe sereia. É, a gente ganhou uma coroa e o bonequinho ali que a gente vai testar ele no bule já já, ok? Outra coisa, galera, que a gente ganhou é esse livrinho aqui, ó. Aventuras Fantásticas de Telche, ok? Então, bora lá no bule colocar o Telche pra andar. Bom, galera, vamos lá. Vamos ver se dá pra gente colocar do lado de fora aqui, tá? Tá em paisagem. Aí, a gente vem aqui por último e tá aqui o nosso amigo. Ah, mano. Tá zoando comigo esse bule, pera aí. Vou ter que tirar alguma coisa aqui do bule. Sai daí, o Dodoco fedido. Tirar esse Dodoco aqui, coitado dele. Eu chamo ele de fedido, mas é brincadeira. Aí, arranca ele e põe o Telche. Pronto, olha que bonitinho. Vou colocar ele aqui no meio, ó. Aí. Salvo com sucesso. Vamos dar uma conferida, galera, ó. Eita, mano, ele fica pulando. Ah, fica aqui, louco. É só isso? Bom, é um robôzinho, né? É igual esses robôzinhos que estão aqui. Então, é isso aí, galera. Não esquece, deixa o like, compartilha com seus amigos. Dá uma conferida nos links que estão na descrição. E comenta o que vocês acharam desse evento. Achei a historinha bem legal no final. Então, até mais. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.